Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Leo, e hoje eu quero contar pra vocês um grande segredo que eu guardei por muito tempo, mas chegou o momento de revelar. E aí, roda a intro, ué! Bom, você já viu no título do vídeo, então provavelmente você clicou aqui porque você está interessado em baixar models de vários games de vários lugares e poder usar eles nos seus próprios projetos. Então eu já nem vou ficar muito enrolando aqui, eu só vou te pedir pra garantir de deixar o seu like e conferir se você está inscrito no canal, porque de acordo com o YouTube, 400% das pessoas que assistem os vídeos aqui não estão inscritos no canal. Então confere aí se você está inscrito e se o sininho está ativado, pra você não perder os melhores vídeos de animação do planeta, fechou? Então vamos lá, sem muita enrolação, vem pra minha tela aqui que eu quero te mostrar um segredo milenar. Bom, vou pegar aqui minha página do Google normal aqui, abre o seu navegador normalmente e a gente vai digitar Resource Model, fechou? E a gente vai clicar nesse primeiro sitezinho aqui, tá? Eu vou deixar o link pra vocês e mais se você quiser, o link vai estar lá no Discord, tá? E pra acessar o Discord você já sabe, tem o link na descrição. Lá você vai encontrar downloads dos arquivos aqui dos tutoriais do canal, você vai encontrar vagas de trabalho pra animação 3D, Você vai encontrar o nosso desafio de poses que tá rolando lá, tem muita coisa rolando no Discord E se você quer ainda impulsionar ainda mais o seu aprendizado na animação 3D, não se esquece de ir lá no Discord também que vai ser muito bravo. Então beleza, tamo aqui no site Zada. Cara, é o seguinte, ó, esse site aqui tem basicamente models de todos os games que você conseguir pensar nos próximos 10 minutos, fechou? Então, se você olhar aqui no cantinho, tem vários consoles aqui, tem jogos de computador também, se me lembro bem. Exatamente, tem jogos de computador, tem jogos de Playstation, de PSP, de Nintendo, tem tudo que você conseguir pensar aqui. E pro vídeo de hoje, vamos pegar alguma coisa de Pokémon, vai? Quem me conhece pessoalmente sabe que Pokémon é a minha parada favorita de todos os tempos e eu quero pegar um Pokémon aqui pra gente abrir, ó. Tem até as versões mobile aqui, daquele joguinho meio cúbico lá de Pokémon. E olha só que legal, você pode escolher várias versões, por exemplo, se a gente pegar um Charmander, vamos digitar mais específico aqui, ó, Charmander, Vai aparecer Charmander de vários jogos de Pokémon, fechou? Então você pode escolher o que te agradar mais, inclusive tem uma Charmander House aqui, que é no mínimo muito estranha, só que é coisa de psicopata, hein? Olha isso, cara, parece um Charmander morto, muito feio. Mas, o que eu quero com isso aqui é só mostrar pra vocês que vocês podem baixar de vários jogos, eu vou baixar esse Charmander aqui, por exemplo, ó. Você vai clicar no que você quiser, vai dar um download zip aqui e ele já vai aparecer aqui no cantinho pra você, tá vendo, ó? Pode só abrir e aqui já vai ter todos os arquivos que você precisa pra poder abrir o seu personagem, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, vamos jogar isso aqui no Blender pra mostrar pra vocês. Bom, eu fiz aqui rapidinho, só pra poder mostrar pra vocês, acabei de importar aqui o model que a gente acabou de baixar lá no nosso sitezinho. Pra esse vídeo eu tô pressupondo que você já sabe como importar o seu model no jogo que você quer e que você tá procurando só alguma fonte ali de modelagens, de coisas que você possa usar nos seus projetos pessoais, fechou? Então, se você quiser um vídeo mais específico sobre como importar, como rigar e fazer as coisas, tem outros vídeos no canal aqui que podem te ajudar. E se você quiser algum específico que não tem, você pode sempre clicar aqui nos comentários e pedir um tutorial ou pedir uma ideia, alguma coisa. E eu vou tá fazendo o vídeo ou pode ir lá no Discord também e tem bastante gente da comunidade lá que pode te ajudar antes que um tutorial fique pronto, por exemplo. Então é isso. Bom, basicamente é isso aqui o que eu queria mostrar hoje pra vocês. Tem vários outros modos que você pode tá baixando nesse site. Cara, pra finalizar esse vídeo só tem uma mensagem muito importante que eu preciso te deixar, fechou? Não use esses produtos aqui, não use essas modelagens aqui em projetos que tenha dinheiro envolvido, tá? Todas essas modelagens que estão aqui, elas são tiradas de algum jogo, tá? Então um hacker ou algum programador, no caso, que é um hacker também, né? Vai no joguinho e vai meio que tirar essas modelagens dentro desse jogo, vai extrair de dentro desse jogo. Isso significa que esse processo é bacana porque você vai ter a modelagem e tudo mais, você pode usar pros seus estudos e isso é super legal, você pode fazer os próprios rigs, etc. Mas você não é autorizado a usar esses materiais comercialmente, fechou? Pode ser processado por isso e pode entrar em grande problema por causa disso, principalmente por estar usando uma marca que não é sua. Então isso aqui é muito legal pra brincar, mas por favor, pelo seu próprio bem, não use isso aqui como algo comercial, fechou? Não faça dinheiro usando isso aqui. Use pro seu estudo que eu tenho certeza que vai ser muito legal, fechou? Então é isso. Esse vídeo foi bem curtinho e ele vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado, espero que você se divirta aí pegando seus models e usando ele pra várias coisas, criando animações e tudo mais. E se você quiser me mostrar o resultado de alguma animação, de alguma coisa baseada em algum tutorial nosso aqui, não deixe de ir lá no Discord, fechou? E é isso aí, eu espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do melhor canal de animação do Planeta Terra. E agora eu vou deixar pra você dois vídeos aqui. Um eu tô te indicando e o outro próprio YouTube tá te indicando. E é isso aí, você pode escolher um dos dois aí pra assistir e ficar aqui no canal. Além do botãozinho aqui no meio também pra você se inscrever, fechou? Tamo junto, é isso. Um abraço e eu fui. Tchau. Foi fácil isso.